. Boas aí pessoal Espero que esteja tudo bem com vocês Vou trazer aqui mais um vídeo Live for speed Vocês vão em Youtube A cada de Youtube Eu ia dizer como é que se faz Se vocês quiserem Joga só por escrever live for speed Parece bastante coisa Vamos cá jogar Vamos cá jogar Carregando Vamos experimentar aqui a garagem Carro Faz aqui com uma N Uma N Vermelinho Este aqui Ou este Este está espetáculo Não está Vamos ver Pisa Hahaha Está louco Vamos lá então Pista Uma volta só Não tenho vento Não gosto de ficar de vento Vai ser um desafio Vamos ver Esqueci É Porque A A É E aí E aí E aí Não, não sei não Não, eu sei que não olha Tente o seu estando Rádeo Ah, sim... É, sim... Só se senta-me lá... Hm? Não tem o que não... Ah, é, é um cara, tá com a titanada! Ah, a curta é? A curta é? Pong! Dá, 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 dá! Dúng! E aí... Já, pode dar a menos toda! Ah, cê! Deixa eu ver a parte da frente do gás, então pá, da direita ao meu, já deixei aquilo tudo ali, mas o carro está altamente. Vamos já terminar a corrida, vamos começar outra vez, pá, agora é que é sério, pessoal, um likezinho, bora lá, bora, carrega aí, isto aí é ao mesmo tempo. Eu despisto-me sempre, mas pronto, vamos ver. Já está online, pois eu tenho que ver como é que se mete online. Bora, 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 mini, vai. Nossa sacrista. Boa. Dá de gás agora. Dá de gás. Não pode dar muito gás, cada ano é pouco. Depois não dá muito, não é? 140. 150. 150 a hora. Maravilha, pá. 155. Quase chegou a 160. Prega fundo. Ah, ganda mini. Ah, assiste. Ah, muchacha do carpa. Anda lá. Ah, tinha que bater, mano. Sou mesmo novo. Peste para a corzinha do jogo, porque o jogo está muito bem com ele. Está muito bem feito, por acaso está. É difícil de comprar lá, brava. Se com o volante é que se joga bem, mas eu não tenho volante. Se com o volante deve-se jogar bem este jogo. Mas o jogo tem os gráficos. E é um jogo que praticamente dá em qualquer PC. O mais fraco que seja. Não entra. Não entra. Olha. Olha, já está. Já foste. Olha para aquele. Vira-se ao contrário. Ah, seu bandido. E agora, pá. Sai daí, vá. anããããããã. Ai, andatãããããããããã. Páss movement. Vira-se ao contrário. Vira-se a foste. Vira-se a foste. Gusta Tá foste Terminou Gandanou O que é Gandanou??? Agora vamos experimentar outro Isto é só para fazer uma apresentação do jogo Depois vou Eu este aqui acho muito para que naquela águia Acho que é este Este é lindo, este carro é bonito, este carro é bonito, vamos lá a volta e vamos lá, vamos tentar. Alta verde este já anda mais. O que é que queres para controlar os bonitos? O jogo vai apanhar a 10 minutos, por isso não se admirem. Puxa, é difícil controlar agora. Vocês se algum instrumento é a jogar vão ver. É uma questão da vida. Ainda não, ainda não estou habituado. Apa, abre 40 minutos, vamos lá. Abre 41 minutos. Abre 140 minutos. Abre 140 minutos. Com licença imediato e f eitheros separados. Nossa, este carregado já não é? Muita potência, mata ai com os queixos Aaaaaaaah É, faz com teclas eles já a bicho puxar Deixa ver por dentro, é mais fácil Isto não é difícil Isto é falta de hábito Falta David Para estabilizar o caro vai lá vai Jovem Ah tá bem tá A luta só não tá nula Ah quietinho só assim aí indireito Eu vou te falar mais o que pá Eu vou te falar mais o que as chandrinhas do Conect Já parece que eu fiz uma coisa boa Dois minutos que eu disse Cabe ela por bocadinho Então já era isso que eu queria dizer para vocês Espero que gostassem do jogo O jogo é altamente recomendo Que vocês quiserem baixar Instalar É do melhor Já sabem bons jogos bons vídeos Tchau 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 Tchau